Música Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de do lixo ao luxo Se você gosta dessa série, quer que essa série continue, já dá um joinha no começo do vídeo Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos pra ajudar na divulgação E não deixa de ativar o sininho também pra você ficar sabendo quando tem vídeo novo Muitas vezes o Youtube não te avisa, mas se você me segue no Twitter você vai ficar sendo avisado Então me segue lá também que é Renata PS88 E estamos quase chegando aos 500 mil amores E pra comemorar esse mês nós temos vídeos todos os dias pela manhã Aí por volta das 11 da manhã, normalmente eu tô soltando eles mais cedo do que isso E as quartas e sextas nós estamos tendo live às 8 da noite Porém, amores, vocês me pediram muito pra fazer as lives um pouquinho mais cedo Então pra testar essa semana eu vou tentar fazer as lives às 7 da noite Eu não posso fazer muito mais cedo porque o Brandon tá no trabalho E eu dependo dele pra olhar a Bela pra eu fazer as lives pra vocês Mas, amores, eu vou tentar fazer às 7 da noite na quarta-feira e na sexta-feira essa semana E se der certo eu vou tentar fazer um pouquinho mais cedo, 6 e meia na semana que vem Vamos ver, mas essa semana vai ser às 7 da noite Então não percam as lives às 7 da noite essa quarta e essa sexta-feira E bora lá, amores, pra mais um vídeo de Do Lixo ao Luxo Amores, sério, se vocês gostam dessa série, desse vídeo Compartilhem esse vídeo e deem muito joinha Porque as séries, às vezes, vocês começam bem empolgados e desistem um pouco da série E eu quero muito poder fazer essa série ficar cada vez mais legal pra vocês, tá bom? Então, bora lá Olha só, amores, estamos aqui O Joaquim ainda tá aqui em casa Onde é que está a Vivi? A Vivi tá lá em cima, ela tá... Gente, ela tá voando O que que tá acontecendo? Cadê a mão dela, gente? Cadê o braço? Meu Deus do céu, deixa eu ver Ai, gente, ela... Ai, é porque ela tava saindo... Tava entrando na cama, trocando de roupa Gente, que susto E ela tá muito mal Então eu vou botar ela aqui pra usar o banheiro Enquanto o Joaquim tá lá cuidando da Nova, né? Eu vou botar ela pra usar o banheiro Tomar uma ducha Porque aí ela já vai ficar muito melhor E aí, isso já vai melhorar um pouquinho ela Então vamos lá, deixa ela vir aqui Olha só Vamos deixar ela bem feliz e contente São 3 horas da manhã Eu vou botar aqui Acho que a Nova pra vir dormir aqui Olha só História pra dormir A Nova vai pedir pro Joaquim Contar uma história pra ela dormir, tá? E a Vivi tá aqui tomando seu banhinho E, amores, olha só que fofo O Joaquim tá aqui Cantando a história pra Nova Que coisa fofinha, gente Olha só que amor Assim ela vai poder descansar um pouquinho Ela tá super feliz de ter o contato com o pai, né? A Vivi tá aqui, tá bem Olha só Tá melhorando já um pouco E aí, cadê ela? Deixa eu ver cadê ela aqui Ah, foi comer Foi pegar uma comidinha E depois que ela comer Eu quero conversar aqui com o Joaquim São 3, 4 horas da manhã E ele ainda está aqui, amores E a gente tem que olhar Olha só As nossas árvores aqui As nossas plantinhas aqui E colher essas plantas aqui também, né? Elas estão com qualidade normal Olha só E eu não dá pra regar Vender tudo Eu vou botar ela pra vender tudo Porque a gente já tem bastante coisa, né? Então Depois que ela fizer isso Eu vou botar ela pra vender Mas Melhor de tudo Antes de qualquer coisa Eu vou botar ela pra vir aqui Conversar com o Joaquim Olha só Alegra o dia Vamos tentar fazer aquela amizade Porque, amores Eu perguntei no episódio anterior E vocês falaram Que a gente deve sim Dar uma segunda chance pro Joaquim Vocês votaram com 70%, amores Então Vamos ver se tem a opção De reatar O Elogiar a aparência Vamos ver se tem a opção De reatar o relacionamento Amores A Vivi vai dar um beijo no Joaquim Amores Eu estava aqui fazendo Eles melhorarem o relacionamento, tá? Eu vou até lá pra descansar E estou melhorando aqui E a gente vai aqui Falar com ele Porque a gente vai tentar voltar Com o nosso relacionamento E ele está dando toda a abertura Pra gente, amores Sério Está dando muito certo aqui Olha só Olha só o que vai acontecer Eu deixei a Vivi e o Joaquim Aqui paquerando Por muito tempo E eu botei ela pra pedir Pra ele ser namorado E ele aceitou, amores Eu não acredito Ele aceitou ser o namorado dela Olha só E a gente conseguiu Completar a nossa resolução aqui Amores Olha só Que legal Conseguimos completar Ele foi embora Porque já está super tarde São oito e meia da manhã E a Vivi está aqui toda alegre E a Nova também está muito feliz Que o pai e a mãe dela Estão namorando agora Eu vou botar a Vivi Pra vir aqui Olha só Ela vai vender isso daqui tudo A gente vai colocar E a gente vai tentar melhorar Olha só Todas as nossas plantinhas A gente precisa melhorar Então a gente precisa fazer dinheiro O que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer outros arranjos aqui Pra poder melhorar as coisas Então deixa eu ver aqui A Nova Gente Ela saiu no frio Pelo amor de Deus Bebê Cuidado Cuidado com o frio Vem cá Pega no colo ela E vamos botar aqui Pra dar comida pra ela Colocar Dar comida pra Nova A gente vai chamar aqui A Babá novamente Convidar para o lote atual Não Contratar um serviço Olha só E a gente vai chamar A Babá pra vir pra cá Amores Eu dei uma adiantada Enquanto eu tava fazendo A Vivi E o Joaquim Gente O que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui gente? Pelo amor de Deus Contrata aqui um serviço Contratar um serviço E a gente vai chamar aqui A Babá Aê 60 por 60 Mais 10 a hora Tudo bem Não tem problema Vamos botar a Babá Pra vir aqui E gente Chegaram as contas Quantas que são as nossas contas? 1.234 Tudo bem A gente tem o dinheiro Então já vamos pagar aqui Rapidinho Olha só Já vamos resolver um problema Vamos pagar as contas A gente tá podendo Pagar as contas E a gente vai vir aqui Olha só Fazer um arranjo aqui A gente vai fazer um arranjo A gente bota aqui Pra todos 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 E a gente vai procurar aqui Pelo mais caro Tá? Pra gente poder Gente Agora tem arranjos novos Com orquídeas E o paraíso rosa Olha que legal Ué gente A gente vendeu as nossas plantinhas aqui Não O que a gente tava fazendo Era esse daqui De 237 Gente A gente conseguiu plantas novas Então a gente vai ter que procurar Essas flores Mas por enquanto A gente vai fazer esse daqui De rosa champanhe Porque a gente tá precisando Né amores E a gente tem bastante coisas Para fazer Enquanto a Babá Tá ali cuidando da nova Olha só Aquela nossa querida moça Amiga A legal A Aroni A Aroni Eu não sei falar o nome dela Mas Eu gostei dela E ela é super legal E eu confio nela De cuidar da nova Então vamos aqui Hoje é o dia do desconto Eu não sei exatamente O que isso significa Ela Todas as compras Ah De objetos no modo de construção Ganha 10% Somente hoje Compre o objeto Valendo pelo menos 500 simoleons Para concluir essa tradição Gente A gente precisa comprar Alguma coisa De 500 simoleons O que a gente vê Adicionar vasos Vamos botar aqui Vaso com purpurina Vaso rosa Vaso rosa Vamos botar aqui E a gente precisa comprar Alguma coisa De 500 simoleons Então Ver inventário Vamos colocar esse vasinho aqui A gente já vai vender já E eu vou botar lá Para fazer outro arranjo desse Tá Outro arranjo desse Porque a gente tá precisando Do dinheiro E eu não sabia Que tinham arranjos Com valores maiores aqui Então a gente vai ficar Muito bem Tá Mas a gente vai procurar aqui Um que custe pouco Olha só Cadê Então olha só Amores Eu vou vender Vamos fazer umas vendinhas aqui Para a gente comprar Algumas coisas Para a nossa casa Para poder ganhar desconto E também Para valer a pena Então olha só Muito bom saber Que tem o dia do desconto Então vamos aqui Expor os objetos Olha só Deixa eu vir aqui Expor objetos Assumir o controle E vamos começar a venda Vamos começar a venda Gente Vamos aqui Porque a gente quer vender A gente quer vender Amores E eu preciso trancar a porta Para todos menos funcionários Né Todos menos os funcionários Aqui pronto Pronto Porque assim Não tem problema Do pessoal começar a entrar Na nossa casa Olha só Deixa aqui Joaquim Você já ligou para a gente Joaquim Gente já começamos bem Já conseguimos fazer uma venda Com mil e poucos Gente do céu Vamos expor aqui Os objetos Olha só A gente já ganhou um dinheirão Olha que legal Amores Que legal E a gente precisa cuidar Da nossa jardinagem A gente vai melhorar isso A gente vai focar Sobre isso Logo logo Eu quero aumentar A nossa área lá E comprar aquele negócio De abelhas Porque elas conseguem Melhorar Eu acho tudo também Então a gente vai Focar nisso também Vamos lá Conseguimos vender tudo aqui E agora estamos com Sete mil Oitocentos e trinta e sete Simoleons E hoje a gente vai Melhorar aqui A nossa casa Então vamos lá Vamos ver se a gente consegue Fazer alguma coisa Eu quero ver se a gente consegue Se a gente tem o dinheiro suficiente Para comprar uma TV Que vá na parede Amores Então vamos ver aqui Quanto que custa Essa daqui 2.500 Essa não vai na parede Essa vai Mas ela é muito pequenininha E eu queria Essa daqui Que é 2.600 Olha como ela ia ficar linda aqui Ia ficar linda Não ia Então eu acho Que a gente vai comprar isso E eu acho Que a gente ganha dinheiro Não é isso Ganha Deixa eu ver se a gente ganhou Eu não estou vendo Que a gente ganhou Sério Eu não estou vendo Desconto do nosso Modo de construção Será que a gente ganha Dinheiro de volta Depois Não entendi Porque era para ser O dia Olha só Volta aqui Volta aqui Dia do desconto Todas as compras De objetos No modo de construção Hoje ganham 10% Compre um objeto Valendo pelo menos 500 O desconto chegará Ao dinheiro da família Grupo durante essa semana Entendi Tá Então o desconto vai voltar Olha só Então obviamente Vamos comprar aquela TV Porque a gente vai ganhar Um desconto De 260 10% de volta Essa TV Eu acho que eu vou botar Em outro lugar E eu acho que eu vou tirar Essa mesa aqui Amores Eu acho que eu vou tirar ela Mas por enquanto Eu vou deixar ela No inventário da família Assim como a TV Porque A gente vai testar aqui O sofá Eu vou botar Esse sofazinho aqui Olha só Vamos tirar esse daqui Para poder ver melhor E aí eu vou comprar O sofá vermelho Do outro também Porque a gente ainda Não está com dinheiro Para comprar a casa toda Então olha só Que mais que a gente tem aqui É muito bom isso Porque amores Esse aqui é o quadradinho E é o vermelhinho Olha só Vamos botar assim Bem bonito E o tapete Eu não sei se eu quero Esse daqui Ou se eu quero o maior Olha só Vamos ver aqui Vamos botar ele no inventário Da família E deixa eu ver Quanto que a gente A gente ainda tem 4 mil simoleons Tudo bem Que a gente precisa Não podemos esquecer Que precisamos Arrumar também A nossa A nossa Como é que fala A nossa estufa Para a gente ganhar Mais dinheiro Então a gente não pode Gastar o dinheiro Todo Mas deixa eu ver aqui Olha tem esse tapete Que é bem grandão Olha que bonito Que ele é Gente Que cor que tem dele Deixa eu ver aqui Vamos procurar aqui Porque gente A gente vai ganhar 10% de volta É a melhor coisa Olha Dava para mudar O joguinho de sala Dela e botar Uma cor diferente Não sei Deixa eu ver Que cores que a gente tem Desse tapete aqui Olha tem esse aqui Que bonito Amores eu acho Que eu gostei desse tapete aqui Que é preto e branco Para fazer um estilo Meio preto e branco Aqui na casa Nossa eu acho Que ficou bonito Sabia Gostei E aí a gente pode Colocar uma planta aqui Não sei Mas eu achei Que ficou legal E dá para botar Uma mesinha aqui Nesse canto O que vocês acham E mudar a sala Aqui um pouquinho Eu acho que a gente Vai ter que fazer Umas mudanças Aqui nessa casa Porque ela está Bem simplinha Então olha só Vamos ver aqui Vamos comprar Uma mesinha De lado aqui Da TV Deixa eu ver Tem Ai tem também Essas mesinhas aqui Que são quadradas Verdade Eu podia botar ela Deixa eu botar Eu estou botando tudo No inventário Porque se a gente vender Depois não dá Para a gente ter O dinheiro de volta Mas olha só Tem algumas aqui Que são bem legais Olha só Essa daqui Com marronzinho Amei essa mesa Gente E amores Dá para colocar Um vaso Bem no meio Aqui da mesa Olha só Que gracinha Que ficou a sala Gente Com isso Eu achei Que ficou fofa E aí Aqui do lado A gente pode botar Uma mesinha Para poder botar O nosso rádio Para poder botar tudo Olha só Gente Eu achei que a sala Ficou fofa Não dá para a gente Encher a sala ainda E aí Eu acho que eu vou Colocar essa mesinha Aqui assim E uma luz aqui Uma lâmpada Talvez de pé Ali naquele canto O que vocês acham? Ó Tem essa aqui Essa aqui tem preto Deixa eu ver Tem essa aqui Que é branquinha Ó Será que ela fica boa? Não sei Eu queria uma Que ficasse realmente Bem legal Ó Essa aqui Que tem esse detalhe E eu gosto dela Sabia? Ó Só se a gente Colocar só ela ali E não botar o abajur Acho que vai ficar melhor Por enquanto Sem o abajur E só com ela ali Ó Eu acho que eu vou botar Na verdade O Nema Aqui no comecinho A gente vai comprar Por enquanto Uma mesinha Que seja das mais baratinhas Tá vendo? Para a gente não gastar muito Ó Bota ela aqui E aí a gente bota o Nema ali Ó Bem na entrada da nossa casa E a gente pode colocar um espelho Eu tô aproveitando Já que a gente vai Ganhar 10% de dinheiro de volta Tudo Se a gente gastar 5 mil É 500 e molho Que a gente vai ganhar de volta Gente Isso é uma diferença muito grande A gente tem que Aproveitar esse desconto Olha só Então tem essa aqui A gente pode botar esse espelho aqui Talvez assim Olha só Que bonitinho que fica Gente Ficou fofo Essa entradinha aqui da casa E aí a gente pode até Botar um tapetinho Aqui na frente Olha só E pronto E aí a gente Precisa do negócio De guarda-chuva Eu vou botar ele aqui Ó Na entrada da casa também Pronto assim E por enquanto Amores Eu acho que ficou legal Sabia? Eu esqueci que eu tenho Essa luminária aqui A gente pode botar ela No nosso escritório Então olha só Bota ela pra cá Não vou desperdiçar ela De jeito nenhum A gente bota Deixa o termostato aqui E aí nesse canto aqui Pra poder ficar legal A gente pode botar Os brinquedinhos da nova Ó Ó O que vocês acham? Eu queria poder botar Bem no cantinho assim Não dá Ó Dá pra colocar aqui Dá pra colocar aqui Eu não sei Eu acho que vou deixar ali mesmo Então E vou botar o som Por enquanto Deixa eu ver Eu acho que agora A gente até tem o suficiente Pra fazer alguma graça Alguma decoração Vamos aproveitar aqui Que a gente tá com dinheiro E a gente vai pegar Mais daquelas luzes Que eu gosto E a gente vai trocar Todas as luzes da casa Por aquelas luzes Então Vamos tirar essa luz aqui Vamos tirar essa luz aqui Vamos tirar essa Tira Tira Amores A gente vai trocar Todas as luzes da casa Pela luz melhor que tem Porque eu não aguento mais Ficar naquela luz escura E agora é a hora Então vamos lá Diminui aqui Vamos lá Diminui, diminui, diminui Pronto, eu troquei as luzes da casa E troquei também A cor dessa mesa aqui Da cozinha Mas eu não tô muito feliz Com essa mesa da cozinha Amores Eu acho que vou botar As cadeiras branquinhas Por enquanto E eu acho que vou botar A mesa branquinha também O que eu ia fazer agora Era trocar os móveis De cozinha da Vivi Só que eu acho Que a gente não tem Dinheiro suficiente Não sei Talvez Pra trocar pelo menos O fogão aqui Esse fogão aqui pretinho Olha só Deixa eu ver aqui Quanto que a gente tem 450 sobrando, gente Olha só Deixa eu ver aqui Vou botar esse micro-ondas aqui E fora o fogão Eu acabei voltando aqui A mesa Pra essa corzinha cinza E depois Quando a gente tiver mais dinheiro A gente vai melhorar A gente vai ganhar o dinheiro de volta Pelo que a gente gastou E eu quero ver aqui No quarto dela agora As coisas que a gente botou No nosso inventário Pra ver se tem alguma coisa Que dá pra gente decorar aqui Olha só Porque dá pra gente usar O tapete que a gente tava No quarto dela Olha só E a gente não precisa Gastar dinheiro Não precisa comprar outro tapete É o tapete que a gente tava Na sala, né Então dá pra colocar ele aqui Dá pra colocar a televisão aqui Não, não é Essa daqui não é uma mesinha de TV Mas por enquanto Dá pra colocar Olha só Deixa eu ver aqui E gente O que que é isso? Gente, é a máquina de caréu aqui Que a gente ganhou Do Papai Noel Será que a gente vende, amores? Essa televisãozinha de pinguim? Também acho que eu não vou desfazer Porque pode ser depois Que a gente use no quarto da nova Mas agora que eu lembrei Dessa máquina de caráu aqui Que coisa boa Ia ser legal, né? Digam aqui se vocês acham Que a gente deve vender Ou se a gente deve usar E eu vou colocar A televisão aqui No quarto da Vivi Tá? Não acho que a gente Precisa de televisão No quarto Mas como a gente tem Por enquanto Até a gente comprar Uma cômoda Uma coisa direitinha Aqui pra botar as roupas dela Eu acho que vai ficar legal O quarto tá meio cinza demais Tá meio cinza demais Mas eu acho Deixa eu ver Esse daqui marronzinho Talvez Acho que talvez Deu uma graça maior Porque eu tô achando Realmente o quarto Bem cinzinha Bem apagadinho Deixa eu ver aqui Eu não gosto muito Dessas luzes aqui Dessas Como é que fala? Desse negócio aqui Mas ó Até que ficou mais coloridinho Hein, amores? Ficou mais coloridinho Eu não vou colocar Uma coisa assim muito forte Eu acho que Esse aqui melhorou um pouco Não sei Não sei Não sei não O quarto dela A gente vai deixar Pra decorar depois, tá? Eu vou vender Essa mesinha aqui Porque a gente não precisa E, amores Olha só Pronto A casa já está assim A gente acabou decorando Um pouco da casa aqui hoje Eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrar o episódio por aqui Vou colocar a Vivi pra fazer Olha só Conseguimos aqui, amores Conseguimos E ao longo dessa semana A gente vai ganhar O dinheiro do desconto Que falou que vai chegar aqui em casa Tomara, né? Então, amores Olha só O que eu vou fazer Eu vou A gente renovou bastante a casa Já fizemos a entradinha aqui da casa A sala já tá mais simpática Muito mais simpática do que tava Olha só que fofa Ainda falta a cortina, né? A cozinha já melhorou um pouquinho O fogão O microondas A gente só mudou de cor O quarto Não, né? Mas o quarto tá ok, amores E a casa tá toda Muito mais iluminada Que eu coloquei aquelas luzes Que eu amo Mas, amores É isso Eu vou encerrar esse episódio por aqui No próximo episódio Eu já vou começar o episódio Com vários arranjos Prontos pra gente vender Pra gente começar a decorar Ganhar dinheiro logo E decorar essa casa muito bem E vamos também, sei lá Ver se a gente consegue ir no encontro Com o Joaquim Alguma coisa assim Mas é isso, amores Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou, dá um joinha Bem grandão pra mim Não deixem de comentar Avaliar E por favor, se inscrever Um beijo grande Não se esqueçam que eu amo muito Cada um de vocês Fiquem com Deus E até o próximo Tchau Tchau